Para aumentar suas chances no Natal da Sorte Keres, é só trocar os pontos do cartão Keres por cupons e torcer! Conjunto Box Casal, somente R$ 79,00 mensais. Micro-ondas, 30 litros, apenas R$ 35,00 mensais. Dia 21 é o primeiro sorteio do Natal da Sorte Keres. Aspirador de pó, apenas R$ 99,00 à vista. Tente o Natal do Keres, não tem nada igual, Sorte Keres!